A Rita foi pedida em casamento quando foi? Quinta-feira Está muito fresco Correu tudo bem E foi uma grande surpresa Até porque o Tiago é meio palhaço Meio brincalhão e aluado E de repente fez uma coisa muito romântica Foi a coisa mais romântica que ele fez na vida? Não sei, para mim foi Já fez outras não sei Ele estava nervosíssimo Ele queria contar como tinha escolhido O que tinha feito e com quem tinha falado E ele é ator Mas também é uma pessoa Ana Carolina Patrocínio sabia deste pedido? Eu não fazia ideia Mas o Tiago tinha falado com o Gonçalo O meu marido Houve ali umas confidências entre cunhados Que não chegaram às irmãs O anel da Rita esteve escondido Ao longo das férias no meu quarto E foi o Gonçalo que escondeu o anel E graças a Deus eu não sabia Porque não sei se conseguiria E se tu encontrasses o anel Podias achar que era para ti De certeza achas que ia achar que era banheiro E aí Aplausos